E já estamos de volta, porque os ministros já estão entrando no plenário do Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós vamos acompanhar a sessão plenária da tarde desta quinta-feira, dentro de instantes, com a expectativa da leitura da ata da sessão anterior e o pregão do primeiro processo a ser julgado na tarde de hoje. Tudo isso você acompanha ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª Sessão Ordinária, realizada em 7 de junho de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14h, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário iniciou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade e concluiu o julgamento de uma questão de ordem num recurso extraordinário com repercussão geral. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata, não havendo, declaro aprovada. Os senhores ministros informam a vossas excelências que estão presentes neste plenário e os graduandos das seguintes instituições de ensino. Faculdades Pitágoras de Uberlândia, Minas Gerais, Faculdades de Direito de Cachoeiro do Itapemirim, do Espírito Santo, Centro Universitário Univates Lajeado, Rio Grande do Sul, e da Universidade de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Gostaria de pedir a palavra por um breve minuto, por favor. Pois não, tenho a palavra. Uma coisa que eu aprendi na vida é que, quando a gente comete um erro, a melhor coisa que pode fazer é reconhecê-lo o mais rápido possível e pedir desculpas. Ontem, ao saudar o ministro Joaquim Barbosa na posição do seu retrato, eu narrava a sua trajetória vitoriosa e pretendi fazer referência de que ele se tornou um acadêmico negro de primeira linha. Primeira linha se referia como intuitivo a acadêmico e a referência a negro era para celebrar uma pessoa que havia rompido o cerco da subalternidade chegando ao topo da vida acadêmica. Alguém que contribuiu com integridade e talento para as instituições nacionais como símbolo da diversidade que enriquece a sociedade brasileira. Contudo, manifestei-me de modo infeliz e utilizei a expressão aspas, negro de primeira linha, fecho aspas. Não há brancos ou negros de primeira linha, porque as pessoas são todas iguais em dignidade e direitos, sendo merecedoras do mesmo respeito e consideração. Eu, portanto, gostaria de pedir desculpas às pessoas a quem possa ter ofendido ou magoado com esta frase infeliz. Gostaria de pedir desculpas, sobretudo, se involuntária e inconscientemente tiver reforçado um estereótipo racista que passei a vida tentando combater e derrotar. Mais de uma pessoa me disse que se eu justificasse a minha fala e pedisse desculpas, eu daria mais visibilidade ao fato. É provável, mas é sempre boa a oportunidade para enfrentar o racismo à luz do dia, mesmo o que se esconde no nosso inconsciente. E na frase feliz de Martin Luther King, é sempre a hora certa de fazer a coisa certa. Muito obrigada. Eu que agradeço e quero que isso ficará constante, constando também do registro dessa sessão, senhor ministro. Aprego para julgamento os embarques de declaração no agravo regimental da reclamação 23045, relatado pelo ministro Edson Fachin. Vossa Excelência, com a palavra, ministro. Sra. Presidente, eminentes pares, irei relatar este agravo regimental em barras de declaração na reclamação 23045. Sua Excelência, Sra. Presidente, acaba de apregoar, mas peço licença para expressar a minha mais completa sensibilidade possível ao ministro Luiz Roberto Barroso e dizer à sua Excelência que todos nós que o admiramos e conhecemos a sua trajetória reconhecem na sua afirmação um conjunto de circunstâncias coerentes com a sua vida, com a sua defesa de todos, sem preconceito, sem distinções. E, portanto, ministro Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência tem nesse colegiado e no Brasil inteiro, de todas as cores e de todos os credos, pessoas que o admiram verdadeiramente e o respeitam, e esse que vos fala está também entre eles. O agravo regimental, Sra. Presidente, trata de recurso interposto nos embargos de declaração opostos em reclamação aforada por Emerson Ticianelli e Severiano Rodex. São apontadas como autoridades reclamadas o delegado titular de Franco da Rocha e o juiz da vara criminal da mesma comarca, Franco da Rocha, Estado de São Paulo. Narra-se que na ação cautelar, cujo número reproduzo aqui no relatório, foi violada a autoridade de decisão proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na ação cautelar 3914 do Distrito Federal. Apontes que, na referida a ação cautelar, o ministro Ricardo Lewandowski, na condição de presidente da Corte, proferiu a decisão que aqui reproduz, e, como está no relatório, apenas reproduz um trecho em que Sua Excelência sustenta que estenda os efeitos dessa decisão a todas as medidas cautelares que envolvam advogados em situação análoga à presente, extraindo-se as cópias necessárias, dentre outros aspectos. Argumenta, à luz dessa decisão reclamante, que no contexto do ato reclamado, violando a extensão contida na decisão paradigma, teria sido extrapolado todo o limite legal e os limites do mandado que determinou a apreensão do objeto ou produto do crime, e aqui continuam seus argumentos. Esses argumentos levam o reclamante a pleitear que se julgue procedente à presente reclamação para a cação da decisão que indeferiu a restituição, para que seja caçada a decisão que indeferiu a restituição dos documentos, tal como pleiteada essa restituição. Os autos foram inicialmente distribuídos ao eminente ministro Marco Aurélio e, por decisão do eminente ministro Ricardo Lewandowski, no exercício das elevadas funções da presidência da Corte, os autos foram redistribuídos ao saudoso ministro Teori Zavascki. O ministro Teori Zavascki, por sua vez, negou o seguimento à reclamação, maiormente porque o reclamante, abre aspas, não participou da relação por só formada no processo indicado como paradigma, faltando-lhe, portanto, legitimidade para a utilização dessa via reclamatória. Essa decisão foi impugnada por embais de declaração, ocasião em que o ora agravante aduziu o seguinte, não se trata de reclamo fundado em precedentes ou decisões tomadas em processo de índole subjetiva, mas sim de reclamação fundada em respeitável decisão, cujos efeitos os estenderam por determinação do eminente ministro Ricardo Lewandowski a todos os advogados em situação análoga. Os aclaratórios não foram acolhidos por razões de intempestividade e, nesse ponto, consignou o saudoso ministro Teori Zavascki. Abre aspas. A intempestividade dos presentes em base de declaração impede seu conhecimento. Publicada a decisão impugnada em 19 de maio de 2016, quinta-feira, a contagem do prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 20 de maio, sexta-feira, findando-se em 24 de maio, terça-feira. O recurso, todavia, somente foi protocolado em 27 de maio daquele ano de 2016, uma outra sexta-feira, fora, portanto, do prazo de cinco dias previsto no parágrafo primeiro do artigo 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Registre-se que o Código de Processo Penal, e aqui está o X da controvérsia, senhora Presidente, que é o problema, precisamente, dos prazos. Registre-se que o Código de Processo Penal, assentou o saudoso ministro Teori Zavascki, determina que todos os prazos serão contínuos e perempitórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Diante dessa disposição expressa, inaplicável no processo penal, a regra de contagem de prazo estabelecida no artigo 219, capítulo do Código de Processo Civil. Isso assentou, portanto, o ministro Teori Zavascki, que, aliás, é uma matéria conexa à questão de ordem, na reclamação 25638, da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli. E digo por derradeiro nesse relato que a inadmissão dos aclaratórios, por sua vez, foi atacada pelo agravo regimental que está em apreciação. Ou seja, o núcleo da questão aqui é precisamente esse do prazo, que tem uma conexão com questão de ordem que está sob a relatoria do ministro Dias Toffoli na reclamação 25638. É verdade. Sem dúvida. Inclusive, ontem, o ministro Dias Toffoli tinha pedido para colocar, estava pautado juntamente com os de relatoria do ministro Gilmar, e, na sequência, seria este de vossa excelência. Por isso é que, vossa excelência tinha dito, não pode chamar este, mas o ministro me alerta que ele é que teria afetado, inclusive, ao plenário. Eu sugeri a turma, e a turma afetou o plenário. Então, após... Mas eu penso que... E hoje estamos com três colegas atuando no Tribunal Supremo Eleitoral. Talvez o ideal fossemos reunir novamente todos. Nós poderíamos ouvir o voto do ministro Fachin e indicar de aumento, suspende para votar e colher os votos junto com os outros. Na turma, eu havia pedido vista do caso do ministro Teori. Aí, eu pedi vista, devolvi a vista, se sugerindo trazer ao plenário, juntamente com a outra reclamação e juntamente com essas questões de ordem. Então, poderíamos ouvir o voto do ministro Fachin. Exatamente. Eu indicaria o adiamento. Se os colegas me permitirem, o ministro Alexandre, o ministro Luiz Roberto Barroso, como eu já tenho, e já até fiz distribuir o voto, eu anteciparia a vista, então. Pois não. Ao invés de mediamente. Depois reuniríamos todos... Entraríamos todos juntos. Agora... Eu recebi este processo do acervo do ministro Teori e iria exatamente concluir o relato, após ter feito referência a esta conexão com a questão de ordem na reclamação 25638, que está sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, eu ia concluir com essa derradeira informação, dizendo, após o voto do ministro Teori Zavascki, a segunda turma deliberou por submeter o recurso ao plenário forte na conveniência de uniformização do prazo e forma de contagem deste prazo em reclamações que vestem sobre a matéria penal e processo penal. Portanto, a rigor em resumo, este é o relatório, em tudo e por tudo, conectado com este tema que o ministro Dias Toffoli acaba de suscitar. Pois não. Então, V. Exª, leria o voto, porque, como afirma o ministro Dias Toffoli, ele anteciparia o pedido de voto e eu pautaria todos juntos na mesma situação. Sr. Presidente, Sra. Bossa Excelência, me permite uma rapidíssima intervenção? Esse tema é de grande repercussão, não só do ponto de vista jurisdicional, mas também do ponto de vista administrativo. Eu, quando estava na presidência, já me defrontei com ele, porque havia dúvidas na judiciária como proceder, há outras consequências que dizem respeito a possíveis alterações no regimento interno, de maneira que é um assunto que merece ser realmente verticalizado, seja do ponto de vista jurisdicional, como será feito, e agora após a vista do dominante ministro Dias Toffoli, mas também do ponto de vista administrativo. Por isso é que foi pautado tudo junto. Pois é, conveniências e inconveniências sobre as quais precisamos meditar. Desculpe, obrigado. O ministro Fachin, vossa excelência, prossegue então para o voto. Perfeitamente. Eu agradeço, senhora presidente, como também louvo, desde já a iniciativa do ministro Dias Toffoli, e que vem na perspectiva da intervenção que o eminente ministro Ricardo Lewandowski quer fazer, é um tema importante do ponto de vista da regularidade, da contagem dos prazos. E, neste voto, eu estou tomando, obviamente, uma determinada posição que depois iremos submeter ao debate e à apreciação do colegiado. E, por isso, eu vou me permitir começar precisamente pelo fim, até mesmo pelo pedido de vista antecipado, e vou sumariar, eis que como o tema voltará, assim teremos tempo de discutir este tema verticalizadamente com a exposição de relatório e voto do ministro Dias Toffoli. Mas a conclusão que cheguei ao examinar este agravo regimental, em sede de embargos e declaração, nessa reclamação 23045, é a que indica a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submeter-se ao artigo 798 do Código de Processo Penal. Portanto, eu estou tomando este caminho, não é um caminho isento de controvérsia, obviamente, e estou a dizer nesse voto que a controvérsia, a rigor, cinge-se a fixação do prazo e a respectiva contagem na hipótese de recurso interposto em reclamação na seara do direito penal e processo penal. Mais especificamente, cabe elucidar se a contagem do prazo processual se submete a critérios de continuidade, que são os critérios do Código de Processo Penal, artigo 798, ou se a teor do artigo 219 do Código de Processo Civil somente devem ser computados os dias úteis. Cito aqui as duas regras, o 798 apenas para rememorar, como todos sabemos, o artigo 798 indica que todos os prazos correm em cartório e serão contínuos e perempitórios. Já o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, prevê que na contagem do prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, a questão está em saber se o novo critério do Código de Processo Civil se projeta para a contagem dos prazos na ambiência do processo penal. Como já antecipei, essa matéria não é isenta de controvérsia. Eu estou adotando a posição da prevalência da lei especial em matéria de processo penal, portanto, a prevalência, o artigo 798, sem embargo, de reconhecer, de saída, que teremos dois critérios distintos para a contagem de prazo em matéria de processo, um para o processo civil, outro para o processo penal. Portanto, a matéria não é isenta de controvérsia e eu procuro fundamentar esta conclusão que, aliás, eu já houvera chegado num julgamento anterior quando ainda estava na primeira turma onde esse tema foi ferido e lembrem da posição em sentido diverso do iminente ministro Marco Aurélio. Eu estou aqui, portanto, procurando sustentar essa posição a partir da natureza constitucional da reclamação, faço uma exposição sobre esse tema e me permito apenas deixar no voto consignado que será trazido ao conhecimento de todas as vossas excelências e indico a fundamentação da reclamação na ambiência do regimento interno desta Corte que lhe dá assento, embora formalmente regimental, mas substancialmente com status de lei, portanto, estamos a falar de reclamação nesta medida e colho nesse sentido a lição de nosso decano eminente ministro Celso de Mello que já no 26º agravo regimental na ação penal 470 assentou que do ponto de vista formalmente regimental a norma que analisou sua excelência então, que era o artigo 333 inciso 1º do regime interno do Supremo Tribunal Federal qualifica-se de caráter materialmente legislativo, portanto, o assento da reclamação é um assento em regra materialmente legislativa. E nesse sentido, adentro aí a interpretação sistemática do Código de Processo Civil que, em meu modo de ver, não se direciona a regular aspectos disciplinados no âmbito processual penal. Entendo que até mesmo na ambiência da aplicação subsidiária é possível extrair que o destino do CPC não se amolda a essa disciplina. E isso se colhe, inclusive, do artigo 15 desse novo Código, segundo o qual, na ausência de normas que regulam processos eleitorais trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas subletivas e subziariamente. Eu estou a entender que isso não significa que as normas do processo civil não possam ser aplicadas subsidiariamente ao processo penal. Podem. Contudo, tal proceder não decorre, em meu modo de ver, do suposto caráter geral do Código de Processo Civil. Portanto, não há um processo desse caráter geral ou uma teoria geral do processo que seja possível encontrar um radical, um redutor comum ao processo civil e ao processo penal. Estou a dizer, portanto, que aqui nós temos uma interpretação direta do Código de Processo Penal e que em seu artigo 3º prevê a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Ora, o CPC não se alça à codificação processual geral. Não há esta codificação no Brasil. O CPC é um Código de Processo Civil e, portanto, campo próprio ao processo civil que não se confunde com o processo penal que tem o seu código também específico. A incidência supletiva do CPC em verdade decorre da forma de integração prevista pelas normas por sóis penais, de tal modo que a incidência do Código de Processo Civil singe-se as hipóteses afetas ao direito por sóis civil ou hipótese em que o direito processual penal não contém a disposição sobre essa matéria, mas, nesse caso, contém e com critério diferente do processo civil. Portanto, entendo que a existência de lacuna normativa constitui, sim, pressuposto do emprego de analogia com meio de integração do direito. A analogia, vale dizer, não consubstancia critério de resolução de conflitos entre regras, mas, sim, de como matar espaços normativos não disciplinados. É uma forma de como matar essa modalidade de lacuna. E, nesse ambiente, surgem duas possibilidades de regramento, quais sejam, o artigo 798 do Código de Processo Penal, que já me referi, e o 219 do Código de Processo Civil, ao qual também já me referi. Sendo que cada um dos dispositivos funciona como norma geral de contagem de prazos em seu âmbito de disciplina. Nessa ambiência, calha enfatizar que não há relação de prevalência entre as normas do processo civil e as normas do processo penal. Sobre o tema, por todos, Francesco Carnelucci, em clássica obra, menciona que o direito penal para o sócio civil e para o só penal figurariam como as três ciências irmãs, sendo a última chamada de cinderela, eis que, submetida a maiores obstáculos em sua, entre aspas, infância e compelida à utilização de roupagens confeccionadas sob medida para suas irmãs. Nesse cenário, eu estou citando aqui uma edição de 1960 de questões sobre o processo penal, uma publicação em Buenos Aires, onde o clássico, e por todos os referenciados, Carnelucci, diz, Nesse cenário, a cinderela, justamente, contentava-se com os vestidos descartados pelas suas irmãs mais afortunada. E o autor italiano completava que a relação entre os ramos não deve pautar-se por critério de supremacia, mas sim de igualdade. Foram suas palavras, a cinderela é uma boa irmã, a qual não passa pela imaginação elevar-se do seu rincão para que suas irmãs ocupem seu posto. Não é, por conseguinte, uma pretensão de superioridade que ela opõe às suas ciências contíguas, senão unicamente uma afirmação de paridade, concluía o eminente autor italiano. Digo e concluo assim, senhora presidente, em razão de ausência de hierarquia, o critério em verdade relaciona-se ao grau de aproximação e semelhança em hipótese não disciplinada e o dispositivo empregado para o preenchimento da lacuna. Nesse viés, é recomendável que na hipótese de reclamação, a forma da contagem do prazo observe a natureza do processo ou do procedimento em que o ato reclamado está inserido, se civil ou penal. enfatizo que se por um lado a opção de aplicação indistinta do artigo 218 do CPC poderia permitir o conveniente de uniformização na forma de contagem de prazo em sede de reclamação, portanto, teria esse benefício, uniformiza-se todos os prazos. Mas, de outro lado, esse proceder acarretaria evidente e grave heterogeneia no contexto dos procedimentos penais, já que a contagem dos demais prazos seguiria de modo inafastável os ditames do próprio Código de Processo Penal. inalterada a regra da contagem do prazo, aí no caso concreto, entendo que deva ser mantida a decisão monocrática aproferida pelo saudoso ministro Teori Zavascki nos embargos de declaração e, a respeito de sua excelência, que reproduzo a demonstração de que o prazo não foi cumprido, foram cinco dias perempitórios e que, portanto, por esta razão, aqui eu estou propondo a negativa de provimento do agravo regimental, o que me levará adiante a uma solução que seja coerente na resolução futura quando apreciarmos a questão de ordem. Portanto, senhora presidente, como lia ao começo a conclusão, a conclusão que trago ao debate e sei que é controversa, a contagem de prazo no contexto de reclamações na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, essa contagem submete-se ao artigo 798 do guarda do processo penal. É como voto e o que trago a colação desse colegiado e também agora do eminente ministro Dias Toffoli com o pedido de vista. Pois não. Então, o ministro Dias Toffoli pede vista e aguardam os demais, essa é a proclamação provisória do resultado. Senhores ministros, eu chamarei, não vou chamar a DC41 porque é um caso com dois advogados inscritos e na sequência chamarei o caso apenas para que os que aqui estão para acompanharem tenham conhecimento da razão desta chamada preferencial. Apregou para julgamento o recurso extraordinário 629-392 procedente do Mato Grosso de relatoria do ministro Marco Aurélio. Neste caso recorrente Aline Carvalho Coelho e outro e recorrido do Estado do Mato Grosso. Ministro Marco Aurélio às sustentações orais. Portanto, inicialmente, eu confiro a palavra a V. Exª para o relatório e na sequência ouviremos. Presidente, o processo versa sobre a indenização, indenização no sentido linear, presente o fato de se ter criado, o Estado ter criado obstáculo quanto a aproveitamento de inscritos em certo concurso, concurso dos mais importantes, porque para o cargo de defensor público, tem o relatório circunstanciado sobre a matéria. A emenda do acordo impugnado tem a seguinte redação, recurso ordinário mandado de segurança, administrativo, concurso público, defensor público do Estado de Mato Grosso, convocação de aprovados, ausência de preenchimento de algumas das vagas pelos aprovados dentro do número estabelecido, direito subjetivo, a nomeação dos candidatos classificados inicialmente, além do número de vagas precedentes e ao desdobramento à prática de ato pela administração, que evidencia a necessidade de preenchimento de vagas previstas em edital, de concurso público, não ocupadas por aprovado dentro do número estabelecido, gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos classificados inicialmente, além daquele número precedente. Explicitada a necessidade de administração, nomear 88 defensores públicos, deixou de ser discricionário para se tornar vinculado o ato de nomeação dos recorrentes, que, embora não inicialmente classificados até 88º lugar, diante do desinteresse de alguns dos aprovados em tomar posse, enquadram-se dentro do número de vagas, recurso ordinário provido. Contra o acordo, foram interpostos três declaratórios, três embargos declaratórios, apreciados em conjunto pelo tribunal, que proveu apenas aqueles protocolados por Aline, Carvalho, Coelho e outros, os recorrentes agora no extraordinário, para lhes reconhecer todos os direitos do cargo, inclusive financeiros, retroativos à data final do prazo de validade do concurso. Houve, portanto, o reconhecimento considerados os danos sofridos. Sobrevieram novos declaratórios formalizados pelo Estado de Mato Grosso, nos quais se pretendeu explicitar o alcance dos direitos assegurados. O Superior Tribunal de Justiça proveu-os parcialmente, garantindo aos impetrantes o cúmputo do tempo de serviço a partir da expiração da validade de certame. Bem assim, a título de indenização, as remunerações a que teriam juiz a contar daquele momento até a data da entrada em exercício no cargo. aí vem a questão que nós vamos ter que solucionar. Deixou de assegurar-lhes as promoções funcionais respectivas, referentes ao aludido interregno, afirmando dependerem, além do decurso do tempo, do atendimento a outras exigências legais e constitucionais. Evocou o artigo 41, cabeça e parágrafo 4º da Constituição Federal a prever a estabilidade dos servidores após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho instituída para essa finalidade. Citou o disposto dos artigos 34, parágrafo 1º, 3º, 50, 51, 59 e 61 da Lei Complementar Estadual 146 de 2003. Apontou está a carreira estruturada presente o artigo 175 do mencionado diploma mediante a distribuição de cargos por entrâncias até a posição mais alta de procurador da Defensoria Pública Local. Destacou, admitida a progressão, a violação do princípio da isonomia, uma vez exigida dos demais servidores a observância das condições fixadas e que não seriam exigidas essas condições quanto aqueles que deixaram de ser nomeados a tempo e modo. Prossigo e transcrevo o entendimento, o Estado interpôs recursos extraordinários com alegada base na linha A do permissivo constitucional. houve a negativa de seguimento protocolar do agravo foi redistribuído a mim considerado a declaração de impedimento do ministro Carlos Aires Brito e em seguida desprovido precluindo a decisão em 15 de outubro de 2012. Então, apenas sobeja a problemática das promoções no interregno em que não houve o exercício por obstáculo reconheço criado pelo Estado o exercício das funções próprias ao cargo. Aí se aponta violência ao 37 no extraordinário dos candidatos 37 cabeças inciso 4 e parágrafo 6 da lei maior tecendo considerações a respeito se entende que a nomeação tardia por erro exclusivo da administração pública implica a retroação dos efeitos inclusive no tocante às promoções funcionais a data a partir da qual deveriam ter ingressado nos quadros do órgão ante a natureza declaratória e vinculada do pronunciamento que implicou o reconhecimento do direito. E prossigo fazendo um relato mas nós ouviremos as sustentações da tribuna não vou continuar na leitura e digo que o Ministério Público manifesta-se pelo provimento do extraordinário argumenta que a prática de ato ilícito pela administração importa o reconhecimento do direito às promoções funcionais ante a boa fé dos nomeados destaca a necessidade de resguardar-se a igualdade entre os aprovados no certame cita o princípio da razoabilidade a união foi admitida como terceira trouxe-se arrasoado ao processo e ao relatório agradeço a vossa excelência convido o doutor Rodrigo Rodrigo Camargo Barbosa a falar pela doutora Aline Carvalho Coelho e outros vossa excelência tem até 15 minutos para se pronunciar tem a palavra sim agradeço senhora ministra presidente já saudando vossa excelência também os ministros aqui presentes ministro relator Marco Aurélio nobre representante do ministério público os auxiliares de justiça e os demais presentes aqui em plenário e não posso deixar de passar e saúdo de modo muito especial ao ministro Roberto Barroso pela atitude que aqui teve condizente com a retidão de sua carreira e tenho certeza que será muito acolhida a sua manifestação aqui de hoje após após esses cumprimentos iniciais senhores ministros trago aqui por parte dos recorrentes as razões em sustentação oral do recurso extraordinário sobre a afetação da do regime de repercussão geral que veiculou o tema 454 esse recurso extraordinário ele foi aviado sob o fundamento do artigo 102.3 a linha A com alegação de contrariedade como assim relatou o ministro Marco Aurélio artigo 37 caput e seu inciso 4 onde traz a ordem cronológica de convocação dos candidatos e a prioridade e também o parágrafo 6 em que se dispõe sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e privado que assim cometem danos a outro a terceiros também do mesmo modo como trouxe o ministro relator Marco Aurélio singe-se a questão simples e unicamente a concessão dos aspectos funcionais das progressões que assim se dispõe na carreira dos defensores públicos do estado do Mato Grosso nomeados tardiamente de modo de maneira judicial mas já reconhecidos já reconhecida a ilegalidade e a resistência ilegítima do estado do Mato Grosso ao seu ato omissivo em não nomear os recorrentes para o cargo de defensor público dessa forma não se está na discussão dos aspectos financeiros que assim já foram decididos e por meio de recurso não aceito recurso do estado do Mato Grosso assim não aceito essa matéria não foi trazida para cá tampouco tampouco ministro Joaquim em relação ao tempo de serviço em aspectos ali para contar previdenciários unicamente esses aspectos funcionais e seus conceptários legais aqui e ora se discute e acredito que depois de uma evolução jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal aqui trouxe das discussões sobre concurso público com uma predileção muito grande do ministro Marco Aurélio sobre o tema também que se perpassou desde muitos lembram da súmula 15 da década de 60 passando aí da ideia da mera expectativa de direito isso mais para a década de 90 posteriormente seguindo-se a ideia do direito subjetivo à nomeação isso muito com o R.S.598-009 da relatoria do ministro aqui no presente ministro Gilmar Mendes e perpassando inclusive pelas situações das tatuagens até de candidatos ao concurso público aqui debatido e vejo também como não um fechamento de ciclo mas também como um debate muito mais recente do R.E.837-311 relatoria do ministro Luiz Fux aqui não presente mas trouxe a ideia do direito subjetivo à nomeação com algumas ressalvas ou seja teria-se o direito subjetivo à nomeação ele só que não automático mesmo com a abertura de vagas ou outros concursos no decorrer abertura de novos concursos no decorrer do concurso originário então essas ressalvas e acho que aqui é válido mencionar porque o caso ora em discussão ele se me parece que ele se iguala até aqui até esse momento a esse recurso ordinário 837-311 da relatoria do ministro Fux porque fixada a tese de repercussão geral colocou-se algumas ressalvas essas ressalvas são atinentes principalmente à resistência ilegítima do Estado à comprovação de que o Estado de forma unilateral assim detém uma resistência a ser comprovada de modo cabal pelo candidato no caso dos autos essa comprovação do ato ilegítimo da resistência forçada e ilegal e irregular do Estado de Mato Grosso aqui foi demonstrada pois da lávra da ministra Maria Tereza de Assis Moura no STJ tal matéria foi discutida e assim decidida e não trazida mais aqui a hora de discussão do Supremo Tribunal Federal como voltando e repito unicamente aqui em debate os aspectos funcionais da nomeação judicial tardia resultado de um ato ilegal do Estado ora acredito que é muito válido também colocar para deixar caracterizado firme e expresso a conduta irregular e arbitrária do Estado pois no prazo de vigência do concurso foi-se aberto novo concurso preterindo aqueles já aprovados ponto 2 na data de 24 de 5 de 2002 ofício endereçado ao Secretário de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso atestando a necessidade do preenchimento das vagas ainda remanescentes dos candidatos aprovados um pouco antes desse ofício o próprio Secretário de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso endereçado ao Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso assim coloque e peço vênia de modo muito rápido para fazer a leitura senhor Defensor Geral cumprimentando tendo em visto parecer da Igreja Procuradoria Geral do Estado acerca da possibilidade jurídica da nomeação dos defensores aprovados no concurso homologado em 12 de 12 de 1998 então temos aqui a discussão do concurso de 1998 pessoas que foram nomeadas e decorrentes da decisão judicial mas que hoje aqui se encontram há quase 20 anos aguardando a decisão e o provimento judicial em sequência consultamos vossa excelência sobre o número de defensores que precisam ser nomeados já com indicação dos locais onde funcionarão visando já colher-se autorização governamental para edição dos respectivos atos de nomeação ofício esse do senhor secretário de Estado e administração endereçado ao defensor público geral também um ponto 3 ofício do conselho superior da defensoria pública assinado pelo defensor público geral pelo subdefensor público geral e pelo corregedor geral da defensoria pública para que se interceda o secretário de Estado se interceda junto ao governador do Estado de Mato Grosso para nomear os candidatos remanescentes de 1998 tudo isso de modo público de modo a demonstrar a confiança legítima e a boa fé que teve os concursados no Estado de Mato Grosso e mais além por meio de decreto o governador prorrogou o certame mesmo com outro concurso ainda em vigência o governador ainda prorrogou a vigência do concurso originário que se discute ora senhores ministros senhora ministra presidente Carmen Lúcia o que a gente cinge-se aqui na discussão creio muito sejam os efeitos dessa ilegalidade em razão muito em razão disso porque o recurso extraordinário foi aviado com uma impugnação ao próprio parágrafo sexto do artigo 37 que diz respeito à responsabilidade do Estado e esses efeitos da ilegalidade desse ato ilícito do Estado do Mato Grosso aqui discutido já foi interpretado pelo Superior Terminal de Justiça em outros aspectos sejam eles financeiros contagem de tempo de serviço e aqui agora esses aspectos funcionais o questionamento é como que eu posso a partir de um ato ilícito singir e diferenciar os seus efeitos aos concursados como que eu posso a partir do sistema que tem de nulidade de atos administrativos dizer que certos efeitos vão para os candidatos hora recorrentes e certos efeitos não afetarão como se pudesse nós intérpretes colocar dentro desses aspectos funcionais aqui tratados que existe uma meia ilegalidade ou não ou se tem um ato ilegal ou se não tem um ato ilegal se o ato declarado ilegal pelo Superior Terminal de Justiça já com a matéria não mais trazida ao Egrégio Supremo Tribunal Federal como que eu posso ter essa meia ilegalidade e mais nas contrarrazões do recurso extraordinário ministro Fachin foi-se alegado a quebra da isonomia penso de modo contrário já que essa isonomia ela seria afetada muito mais de modo transverso inverso do que propriamente como foi alegado pelo Estado do Mato Grosso uma vez que sendo declarado a resistência ilegítima do Estado do Mato Grosso e eu não tenho mais como chegar e trazer uma ideia de meia ilegalidade para que se coloque de modo discricionário para os candidatos parcialmente essa ilegalidade ela não pode ser trazida de modo singido e diz a respeito do tema também o trabalho muito do treinador Marcel Justenfilho muito citado aqui administrativista na ideia de sistema de nulidade dos atos administrativos que ele traz no sentido de diferenciar a ideia de ilegalidade e inviabilidade a ilegalidade ele traz que ela pressupõe dentro de um complexo normativo ela pressupõe que haja a existência e a incidência de uma sanção essa sanção já direcionada ao Estado jamais aos concursados jamais perdão aos horas recorrentes de modo que de modo que possa trazer aqui a ideia além da impossibilidade de singir os efeitos da ilegalidade já declarada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça trazer também a própria ideia da acessibilidade dos cargos públicos a administração ela não pode a administração pública jamais pode ter uma discrecionalidade absoluta a ponto de impedir de modo arbitrário a acessibilidade aos cargos públicos a acessibilidade aos cargos públicos aqui tida como um dos princípios e pilares da própria cidadania cidadania fincada no artigo 1º da Constituição Federal como fundamento como pilar o concurso público jamais pode ser um fim em si mesmo o concurso público é um meio do modo como foi colocado e de modo reiteradamente aqui durante o processo durante os quase 20 anos de trâmite do processo perdão 20 anos de trâmite do edital originário do concurso público não se pode chegar nesse momento e tentar singir uma ilegalidade declarada e dizer que ela tem que ser otorgada de modo parcial aos horas recorrentes e outro ponto também que estava até posto dentro da repercussão geral aqui firmada é que os recorrentes também burlariam a partir da quebra da isonomia o próprio estágio probatório só que na lei orgânica dos defensores públicos do estado de Mato Grosso tem-se dois requisitos para as progressões aspectos funcionais dentro dos aspectos funcionais a progressão antiguidade e merecimento foram nomeados em razão da decisão judicial em 2007 dezembro de 2007 os recorrentes já fazem justo o merecimento então então o questionamento é será que dentro e fazendo luz ao princípio da isonomia teriam eles que serem prejudicados por não preencherem o requisito do estágio probatório já que o tempo ele já detém e merecimento também e um detalhe muito importante de também se destacar a lei orgânica em 4.3 em 4.6 2003 da Defensoria Pública da carreira ela dispensa o estágio probatório ela dispensa o estágio probatório se o corregedor geral de modo fundamentado assim o fizer e diante dessas razões colocadas senhora ministra presidente ministro aqui presente ministro relator como até do modo como o ministro Luiz Fux gosta de colocar a gente tem uma constituição pós-positivista aqui além de humanista e ela há de olhar para os recorrentes que estão nesse caminho há tantos anos e onde se considerar e aqui é o que requer dessa forma o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário para se declarar o direito a esses efeitos funcionais aos horas recorrentes em razão da nomeação tardia judicial e também diante dessa resistência legítima arbitrária e motivada do estado do Mato Grosso e eu agradeço a compreensão de todos e a atenção muito obrigado ministro agradeço a vossa excelência convido a falar pelo recorrido estado do Mato Grosso o doutor Igor de Araújo Vilela vossa excelência igualmente tem até 15 minutos para se manifestar está com a palavra muito obrigado excelentíssima presidente desde já cumprimento cumprimento ainda o excelentíssimo relator ministro Marco Aurélio os demais ministros dessa corte o ilustre representante do MP aqui presente e todos os presentes o recurso extraordinário em análise foi interposto já perante o STJ e ataca um acordo relatado pela eminente ministra Maria Tereza de Assis vou ser bem breve até porque a questão já foi suficientemente delimitada pelo que pelo doutor advogado que me precedeu na tribuna e como ele bem lembrou a questão aqui não é estabelecer se houve o ato ilícito da administração ou não essa questão já foi estabelecida a questão é saber o ato ilícito tendo sido cometido pelo estado de Mato Grosso produz quais efeitos quais são os efeitos que decorrem daí o STJ reconheceu o direito à nomeação como já dito e concedeu a indenização por todo o período em que os candidatos deveriam ter sido nomeados até em que eles de fato foram nomeados naquela corte entretanto ficou definido que a nomeação judicial dos defensores não autoriza de forma alguma que eles sejam que eles progridam na carreira principalmente nos casos em que a progressão na carreira depende de outros critérios além do critério temporal isso está expressamente consignado no acordo um recorrido do STJ e é muito importante para o deslinde da causa a progressão que é requerida não depende apenas do tempo são necessários outros critérios para que se alcance essa progressão na progressão funcional na lei de lei orgânica da defensoria pública do estado a interpretação sistêmica dela até muito bem destacada pela AGU que atua no processo como a micoscure a progressão depende da confirmação na carreira ou seja somente poderá progredir na carreira o defensor público que tiver antes disso sido confirmado que tiver passado pelo estágio probatório como é consabido por todos o estágio probatório que tem assento constitucional exige dois critérios em princípio temos o critério temporal são necessários três anos mas além disso também é necessário que se faça uma avaliação especial do desempenho daquelas pessoas que estão que acabaram de entrar no serviço público foi esse esse é o impeditivo essa as defensoras públicas os defensores públicos que ingressaram na carreira mediante a decisão judicial pretendem ter as progressões deferidas a si sem antes terem nem sequer sido aprovados no estágio probatório o paradoxo afastado pelo STJ é o de um servidor que antes mesmo de ter entrado em exercício antes mesmo de ter começado a desempenhar suas funções vai ser considerado aprovado no estágio probatório em clara ofensa e isonomia em clara criando duas situações diferentes uma para os servidores que de fato se submetem ao estágio probatório e outro dos servidores que sem sem ter ainda entrado em exercício já estão já são considerados aprovados nesse ponto ainda é dispensável mais uma vez trazer aqui a tribuna os precedentes trazidos pela Advocacia Geral da União no qual analisando uma lei orgânica parecida de outros servidores definiu que se na lei orgânica se impede a progressão na carreira antes do estágio probatório a decisão judicial que ordena a nomeação não pode suprir o estágio probatório é certo que as decisões judiciais trazidas à população pela Advocacia Geral da União foram proferidas em sede de suspensão de segurança são portanto proferidas em um contexto processual distinto mas são suficientes para dar um norte da interpretação que tem dado essa Suprema Corte para a regra do estágio probatório acredito excelências que esse seja um dia para se confirmar a importância do artigo 41 da Constituição a importância do estágio probatório como um elemento criado instituído na Constituição para dar mais força para prestigiar a eficiência na administração pública e na administração especificamente do pessoal além disso uma decisão contrária um indeferimento do recurso extraordinário hoje posto na pauta serviria ainda para prestigiar a autonomia administrativa dos estados prestigiar a lei orgânica estadual que impede a progressão dos servidores antes de repito antes de serem aprovados em estágio probatório fride-se ainda por fim já concluindo a minha fala o efeito multiplicador dessa decisão é possível como inclusive a razão para a Advocacia Geral da União ter se habilitado como amicus curi neste processo que vários outros servidores ingressem completos semelhantes provocando um problema administrativo comprometendo o correto desenvolvimento da estrutura das carreiras do serviço público feitas essas considerações excelências eu peço representando o estado de Mato Grosso que o recurso extraordinário seja indeferido agradeço a vossa excelência devolvo a palavra ao eminente relator presidente não posso fortar-me a abrir um parênteses para dizer que hoje sinto-me um homem melhor um homem melhor a partir da postura da grandeza revelada pelo ministro Luiz Roberto Barroso ao admitir que na solenidade de ontem de aposição dos retratos de ex-presidentes do tribunal cometeu um equívoco vernacular mas não intencional sua excelência sou testemunha tem uma trajetória uma trajetória de combate sem trégua ao tratamento desigual uma trajetória em prol não no caso concreto das minorias porque entendo que temos maioria em prol das minorias e o fez revelando uma qualidade importantíssima do magistrado que revela a afeição humanística ou seja a emoção cumprimento sua excelência pelo ato que formalizou a viva voz no início desta sessão e espero que minha fala fique acoplada aí ao que sua excelência veiculou será como como eu disse como a dele também será para demonstrar a grandeza do ato presidente pressupostos gerais atendidos afasto as preliminares de não conhecimento veiculadas pelo estado de Mato Grosso nas contrarrazões quanto a arguida ausência de prequestionamento a matéria foi suficientemente enfrentada pelo tribunal de origem o superior tribunal de justiça o instituto significa o debate e a decisão prévios do tema jurídico constante das razões apresentadas a regência aqui ainda é pretérita pelo código de 73 não pelo 2015 que mitigou o instituto do prequestionamento independentemente de menção aos dispositivos envolvidos e a precedente nesse sentido o recurso extraordinário 12859 pleno de minha relatoria cujo acordo foi publicado no diário de 8 de março de 91 e que envolveu um momentoso caso que veio do tribunal superior eleitoral sobre a chapa e assim posso me referir a chapa para o senado no que deveria ter um candidato a titularidade e dois suplentes e nessa ocasião o tribunal ressaltou que prequestionamento é realmente debate e decisão prévios e não menção a artigos a linhas de dispositivos legais foi o célebre caso da candidatura do ex-presidente Zé Sarney ao senado da república pelo Amapá e fui relator no tocante a deficiência das razões do extraordinário mostra-se impertinente o argumento não há autonomia de fundamentos presente a matéria submetida ao crivo do tribunal está fora de discussão a situação jurídica de terceiros devendo eventuais impactos funcionais se o objeto se houver impactos funcionais na via própria embora o superior tenha consignado no acordo recorrido a impossibilidade de promoção em virtude de não atendimento dos requisitos pertinentes previstos entre outros preceitos da legislação ordinária também no artigo 41 cabeça parágrafo 4º da constituição federal não se examina o alcance do dispositivo a partir de situação concreta de servidor mas a possibilidade de retroação sob o ângulo fictício porque não houve trabalho de fato dos efeitos financeiros e funcionais resultantes de promoção perceba um quadro retratado que teria não teria vindo a balha se tivesse havido no processo revelador da ação intentada pelos candidatos uma tutela antecipada para tomar em posse imediatamente determinados candidatos aprovados em concurso para o cargo defensor público do Estado Mato Grosso impetraram um mandato de segurança voltado ao reconhecimento do direito a nomeação o pleito foi acolhido pelo superior em sede de recurso ordinário foi indeferido na origem sobrevieram declaratórios havendo logrado o êxito aqueles formalizados por participantes do certame no que foram reconhecidos todos os direitos inerentes ao cargo inclusive financeiros em caráter retroativo a data final do prazo de validade do concurso ou seja 28 de dezembro 2002 o superior em novos declaratórios como consignei ao relatar o caso esclareceu o alcance dos direitos no que entendeu devido o cúmpito do tempo de serviço a partir do momento no qual deveria haver ocorrido as nomeações no caso até o fim da validade do concurso bem assim a título indenizatório o equivalente às remunerações que teriam sido percebidas a contar daquele marco até a entrada em exercício no cargo deixou de reconhecer o direito às promoções funcionais por quanto envolveriam como requisito não apenas o decurso do tempo mas o atendimento a critérios previstos na constituição federal o estágio probatório inclusive e na lei orgânica da defensoria local contra esse pronunciamento foram interpostos recursos extraordinários inadmitidos como já noticiei o do estado do Mato Grosso o extraordinário protocolado pelos participantes foi admitido na origem e teve repercussão geral proclamada em síntese a controvérsia resume-se em definir e pela primeira vez enfrentamos essa matéria pelo que me lembro no plenário pelo menos a pertinência das promoções funcionais independentemente da submissão e do sucesso no estágio probatório relativamente a candidatos aprovados em concurso público que tiveram assegurados judicialmente mas sem eliminar a nomeação talvez o problema esteja aqui a nomeação com efeitos retroativos em razão da prática de ato da administração não se faz em jogo a natureza do ato formalizado pelo poder público se lícito ou ilícito tampouco se discute o direito a nomeação bem assim a indenização equivalente às remunerações que deixaram de ser pagas e a contagem retroativa do tempo de serviço presente o retardamento da nomeação mas tão somente aqui se faz em jogo o direito às promoções sob os ângulos funcional e financeiro atentem para o pedido formulado no extraordinário voltado a ver garantido aos recorrentes o direito às promoções dos pontos de vista funcional consideradas as peculiaridades do regime jurídico dos defensores públicos de Mato Grosso e financeiro no que reputam devido à indemnização equivalente às diferenças remuneratórias advindas das promoções se reconhecido o direito às promoções aqui teria um juiz em virtude do reconhecimento do direito retroativo de economiação os recorrentes articulam com a ofensa ao disposto do artigo 37 cabeça inciso 4 para vocês que estou aqui a transcrever para efeito de documentação conforme fiz ao apreciar o recurso extraordinário 724347 no qual dirimida a controvérsia atinente ao direito de aprovados em concurso obterem indenização equivalente ao que deixar de receber a título de remuneração não fosse a nomeação tardia por meio de ato judicial a responsabilidade estatal é inerente aos riscos próprios as atividades que desempenha e vai ao encontro vai ao encontro e não de encontro da aspiração do estado de direito especialmente da obrigatoriedade de legalidade do ato administrativo versando o direito e garantia fundamental do cidadão o artigo 37 parágrafo 6 da lei fundamental encerra a norma auto aplicável não há menor dúvida de eficácia plena incumbindo ao poder judiciário verificado o nexo causal entre o ato estatal e o dano concretizar o comando em plenitude tenho por impertinente o acolhimento do pleito uma vez ausente o liame imediato entre a conduta da administração e o alegado prejuízo mesmo proclamado o direito a nomeação em caráter retroativo presente o decidido pelo superior tribunal de justiça descabe assegurar aos recorrentes o pagamento de indenização equivalente às diferenças remuneratórias advindas da eventual evolução do servidor na carreira tendo em conta as sucessivas majorações de vencimentos por se tratar de responsabilidade civil do Estado a conduta deve revelar o dano ao particular de forma direta e não de forma indireta presente a necessidade de atendimento a exigências outras fica esvaziada a obrigação mostra-se adequado o argumento segundo o qual a promoção ou progressão funcional a depender do caráter da movimentação se vertical ou horizontal não se resolve unicamente mediante o cumprimento do requisito temporal pressupondo a aprovação em estágio probatório e a confirmação no cargo bem assim o preenchimento de outras condições indicadas na legislação ordinária notem a peculiaridade do caso a situação impõe a observância dos requisitos para o êxito em estágio probatório ou até mesmo a singularidade de cada carreira de outros elementos portanto necessários a promoção de servidor apenas se pode verificar o atendimento a esses pressupostos após a formalização do vínculo hierárquico funcional do cidadão com a administração pública por essas razões sob os ângulos financeiro e funcional da nomeação tardia concluo no sentido da impropriedade do inconformismo uma vez empossado no cargo cumpre ao servidor atentar para todas as regras atinentes ao respectivo regime jurídico incluídas as concernentes ao estágio probatório e as específicas para a promoção de cada carreira somente considerado o desempenho do agente por meio de atuação concreta a partir da entrada em exercício é possível alcançar a confirmação no cargo bem assim a movimentação funcional do que decorreria a subida de classes e padrões eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais inclusive localidade em um estado da prestação dos serviços e a carreira se imagina minimamente organizada não sei como ficaria conclusão diversa se chegarmos ao provimento do recurso situação diversa ocorreria caso implementada digo o que eu disse no inicial tutela para a imediata e portanto a integração na carreira com as consequências próprias e rememoro que o mandato de segurança no âmbito da competência originária teve a ordem indeferida analisando o caso concreto não há como presumir a aprovação em estágio probatório tampouco reconhecer o direito à movimentação na carreira mediante a alteração da designação do cargo inicial o defensor substituto e das lotações presentes às diferentes entrâncias até a capital os pressupostos para tanto onde se observados após a posse e o efetivo trabalho exercido ficando preservadas a organização administrativa do órgão e até mesmo a isonomia entre os ocupantes do cargo que progrediram mas progrediram após demonstrarem o atendimento aos requisitos impostos pela lei de regência com esse fundamento desse provejo extraordinário e tem uma tese para sugerir ao plenário pois não agradeço a vossa excelência ministro Alexandre de Moraes boa tarde a todos antes de iniciar presidente eu quero ensomar os ministros Fachin ao ministro Marco Aldério em breve palavras ao ministro Barroso eu tenho absoluta certeza de que o respeito que não só todo o mundo jurídico mas também a sociedade tem por vossa excelência esse respeito só aumentou hoje com uma visão não só do grande jurista e grande humanista que vossa excelência é mas que demonstrou com emoção e devoção aqui a maior característica a maior qualidade é de um grande homem que é a humildade então eu quero aqui somar os demais ministros e dizer é que pra mim é uma grande honra é poder compartilhar a bancada e a sua amizade porque sei é o grande homem que vossa excelência presidente eu com rápidas rapidíssimas considerações eu já adianto que eu acompanho o ministro relator porque como sua excelência disse não estaria dentro dessa da do ato ilícito da indenização a partir do ato ilícito praticado pelo estado e consequentemente judicialmente a determinação da nomeação não estaria compreendido dentro disso a questão já da ascensão funcional como sua excelência o relator bem colocou não é não há um critério meramente de lapso temporal é para que haja promoções não só e a lei orgânica aqui não só a lei orgânica da defensoria isso é um regramento geral é da administração mas a lei complementar a lei complementar é 1.4.6 de 2003 que foi alterada pela 3.9.8 de 2010 do estado do Mato Grosso ela prevê requisitos específicos para a promoção e não só a questão do estágio probatório mas depois metade das vagas merecimento metade antiguidade a possibilidade de não promoção por alguns diríamos requisitos negativos ou seja a todo a todo um complexo sistema de promoções dentro da administração que a meu ver não poderia esse sistema ser substituído por uma decisão judicial transformando o direito que essa corte já reconheceu o direito a nomeação também é o direito a promoção e mais e aqui um argumento que se soma aos argumentos colocados a meu ver pelo ministro relator a carreira da defensoria pública do estado do mato grosso assim como as demais carreiras é estruturada por lei e os cargos são criados por lei se nós formos ao artigo 175 da lei complementar um 46 de 2003 e nesse caso alteração em 2010 pela lei complementar 398 nós vamos verificar que defensores de primeira entrância segunda entrância terceira entrância especial e defensores públicos de segunda instância olha se por decisão judicial se determinasse a promoção desses defensores quais os cargos que eles ocupariam porque não há cargos vagos ou nós também estaríamos criando judicialmente novos cargos se promovêssemos eles a defensões de segunda entrância que a lei estabelece 24 ou nós estaríamos ampliando o número de cargos ou estaríamos retirando alguém desse cargo alguém que não participou do processo e alguém que não teve culpa pelo ato da administração alguém que também prestou o seu concurso ingressou e não poderia ser responsabilizado então entendo importantíssimo aqui esse precedente exatamente para que se fixe que o reconhecimento judicial do direito a nomeação mesmo ou ainda quando operado retroativamente não contempla as promoções funcionais pretéritas nem consequentemente diferenças salariais referentes a essas promoções nesse sentido acompanham o relator votando pelo desprovimento do recurso extraordinário agradeço a vossa excelência ministro edson faquim senhora presidente ministro 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 relator ministro marco aurélio saúdo também ministro que acaba Eu tenho um voto que trago na forma de uma declaração escrita das conclusões a que cheguei pela análise feita dessa matéria, senhora Presidente, e a conclusão que cheguei vai ao encontro da proposta de voto de sua excelência, eminente ministro, relator. Também entendo pelo desprovimento extraordinário do exame que fiz com base na jurisprudência e na doutrina, inclusive da professora Maria Silvia Zanera de Pietro, concluí que o direito à promoção não decorre apenas da nomeação, mas sim do efetivo exercício, que foi a conclusão que cheguei nesta matéria, em sentido, portanto, diverso daqueles que, embora de maneira legítima, pretendem os recorrentes. Os demais direitos foram reconhecidos, o tema que está no fundo aqui em questão é a eficácia retroativa que implicaria ou não nesta promoção, porque as demais questões foram suscitadas e analisadas na ambiência do Superior Tribunal de Justiça. Antes, aliás, desse Supremo conferir uma orientação diversa a essa matéria. O acordo recorrido já concedeu, como disse o excelente relator, direito à indenização e contagem de tempo de serviço pretérito, retroativos à data na qual os horas recorrentes deveriam ter sido nomeados para os cargos correspondentes. Então, a questão efetivamente que está no buzilhos, no nó do tema em desate, é mesmo a atinente de direito de promoção. E, nesse ponto, a conclusão de sua excelência, eminente ministro relator, agasalha também a conclusão que cheguei. Eu tenho a honra, portanto, de acompanhar o eminente relator. É como voto, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência. O ministro Roberto Barroso. Presidente, em primeiro lugar, cumprimento os ilustres advogados. Quando eu vi o doutor Rodrigo Carmar Barbosa sustentar o argumento dele da tribuna, a gente sempre tem a tentação de fazer a justiça do caso concreto. Porque, evidentemente, se o provimento se deu por decisão judicial, que havia alguma injustiça embutida naquela não nomeação. No entanto, eu penso que, à luz dos precedentes e talvez do melhor direito aplicável aqui, não é possível reconhecer a legitimidade a essa pretensão. Eu também estou juntando o voto, presidente, e lerei apenas brevemente a emenda do meu voto, em que digo, e, portanto, estou acompanhando o eminente relator, No julgamento do RE 724347, foi afirmada, em repercussão geral, a tese de que, em regra, aspas, o servidor nomeado por decisão judicial não faz jus à indenização sob o fundamento de que deveria ter sido nomeado em momento anterior. Eu bem entendi, o ministro Marco Aurélio nem concorda particularmente com esta proposição, mas construiu outros argumentos. Digo eu ainda, como corolário lógico desta tese afirmada pelo plenário, não se deve admitir a retroação dos efeitos de nomeação em cargo público, sobretudo para a aquisição de direitos funcionais, que dependem de efetivo exercício e avaliação de desempenho, e aqui, portanto, estou convergindo com todos os votos que me antecederam. A progressão funcional com o aproveitamento de tempo de serviço não trabalhado equivaleria a uma medida compensatória, sem que exista, no Verde Supremo, fundamento para a responsabilidade civil do Estado. E, além disso, na forma do enunciado da súmula vinculante número 37, não caberia ao Poder Judiciário conceder vantagem funcional sob o fundamento de isonomia. Agora, vai aguardar, naturalmente, a tese que o ministro Marco Aurélio vai propor, porque é uma questão de repercussão geral. Eu, no meu voto, enunciei a minha conclusão, presidente, da seguinte forma. Na hipótese de nomeação em cargo público, determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à progressão ou promoção funcional sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior. É como voto, presidente. Agradeço a vossa excelência. Ministro Dias Toffoli. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu, primeiramente, quero fazer minhas as palavras iniciais do eminente ministro Marco Aurélio. Eu reconheço o ministro Luiz Roberto Barroso, uma grande liderança intelectual dentro e fora do Poder Judiciário e pautou toda a sua vida pela luta em prol dos direitos fundamentais e da igualdade entre as pessoas. Mas quero me associar ao voto do eminente ministro relator, dizendo que, se não o fizesse, estaríamos aí, sim, atentando contra o princípio da isonomia e da própria razoabilidade. Acompanho o relator integralmente. Agradeço a vossa excelência. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, eu também, inicialmente, quero associar-me às palavras do eminente ministro Marco Aurélio, do eminente ministro Luiz Edson Fachin, de todos os ministros desta Corte a respeito do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. E eu apenas diria que, mais, muito mais do que quaisquer palavras, a atuação concreta do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, seja como advogado, seja agora como juiz desta Corte Suprema, traduz a mais completa e fiel atestação e o mais justo reconhecimento de sua grandeza moral, de sua integridade pessoal, que constituem, na realidade, atributos que o qualificam sobre todos os aspectos como um notável ser humano. E a manifestação de sua excelência, feita hoje, no início desta sessão plenária, nada mais é do que a expressão visível daquilo que ele sempre foi. E, portanto, eu aplaudo o pronunciamento do eminente ministro Roberto Barroso e digo que o próprio voto que ele proferiu na ADC 41, cujo julgamento devemos prosseguir ainda na tarde de hoje, é a forma mais adequada de prestar-lhe as honras e as homenagens que merece. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do eminente ministro, relator ministro Marco Aurélio. Pois não. Também eu quero dizer, como disse no início, que as manifestações sobre as que foi aqui dito pelo ministro Alberto Barroso, no início desta tarde, demonstrando apenas, demonstrando, não, confirmando o que é, o que tem sido a vida dele, mostrarão das anotações desta sessão e demonstram exatamente a grandeza de alguém que a vida inteira fez disso a sua luta e não é por uma, como disse a vossa excelência, ministro Barroso, uma fala que qualquer um de nós às vezes comete querendo dizer uma coisa e acabando usando a palavra num contexto que pode, retirado, descaracterizar, que alteraria a posição e a firmeza e, principalmente, o testemunho de vida que a vossa excelência tem dado. Quanto a este caso, o recurso extraordinário com repercussão geral, 629, 392, também tem o voto escrito, com os mesmos fundamentos, apenas um dos dados é que, poderia dizer que não é exatamente repetido pelo relator, mas não tem também nenhuma dissonância. E eu farei a sua juntada, mas estou acompanhando integralmente o ministro relator e proclamo o resultado para, na sequência, virmos à tese, ministro Marco Aurélio. Recusto extraordinário, ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator, tomado a unanimidade. Presidente, sugiro a seguinte tese. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, a qual atribuída, a nomeação tardia, né, a qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam, houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. Pois é. Indago dos senhores ministros, se se põem de acordo. E, neste caso, o ministro Marco Aurélio, em que pese, nós vamos, e apenas é uma notícia, nós vamos ter a ata lida, mas na próxima terça-feira eu tenho que dar continuidade, necessariamente, a alguns julgamentos sobre esta matéria no Conselho Nacional de Justiça, que foi sobrestado, porque alguns conselheiros tiraram de alguns casos que não tratavam exatamente dessa situação, votos que seriam, entre aspas, diferentes. Eu até disse a eles que não. Mas eu vou já conduzir este julgamento, porque este tem repercussão geral e obriga, não apenas candidatos e tribunais, mas a que nós tenhamos o prosseguimento lá, antes que fim de um semestre, porque nós estamos com situações de 13 parados. E essa problemática, esse prejuízo, ele pode ser contornado mediante a liminar, a liminar no mandato de segurança intentado. Sim, mas como lá, os tribunais estavam parados, eu sei, de cor eu sei de cinco, estavam parados, porque alguns conselheiros deram liminar em sentidos que seriam contrários, cada um se baseando em algum precedente daqui, e hoje nós pacificamos isso. Então, se eu pudesse ter em mãos ainda este para poder levar na próxima sessão, o ministro agradeceria. Para continuidade de julgamento da relatoria do ministro Roberto Barroso, apregou a ação declaratória de constitucionalidade número 41, procedente do Distrito Federal, sendo requerente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Missi Cúria, e se tem nas anotações que, após o voto do ministro Roberto Barroso, julgando procedente a ação, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber e Luiz Fux, o julgamento foi suspenso. E, neste caso, julgaram procedente a ação, ou votaram pela procedência da ação, o ministro relator, Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber e Luiz Fux. Portanto, o primeiro a votar é o ministro Dias Toffoli, a quem confira a palavra. Senhora Presidente, inicialmente, exatamente porque, na continuidade de julgamento, eu seria o primeiro a votar nesse caso, deixei para manifestar a minha admiração e o meu respeito, que, na tarde de hoje, só aumentou em relação ao querido amigo, a esse magnífico ser humano, para mais de professor, de magistrado e de advogado, que sempre lutou as boas causas e as grandes causas. Exatamente porque aqui eu estou, mais uma vez, a acompanhar sua excelência na defesa, exatamente, desses bons direitos e dessas boas lutas, que sua excelência, como disse o ministro Celso, desde a advocacia, vem nos dando grandes exemplos. E, também, como disse o ministro Marco Aurélio, saio daqui uma pessoa, penso que melhor, porque Vossa Excelência, nesse ato, ao reconhecer aquilo que, como foi dito, não havia nenhuma intenção da que se interpretou, mas, Vossa Excelência, impõe a todos nós um exame de consciência. Aquilo que a minha saudosa mãe dizia a todos nós, na hora de dormir, temos que lembrar aquilo que, talvez, durante o dia, nós tenhamos feito em relação ao alguém e refletir sobre o dia seguinte a ir e conversar e pedir as devidas desculpas. E, aqui, todos nós, penso, mas, em relação à minha, posso falar, me refletir sobre isso e a necessidade, muitas vezes, que, realmente, o inconsciente, sem querer, por mais que nós defendamos as boas lutas e a igualdade, mas, muitas vezes, nós temos o nosso inconsciente, muitas vezes, sem querer, nós acabamos por ofender a um colega, ofender a alguém, ofender sem querer a todo um grupo então, saio daqui pensando e relembrando, já que a minha mãe não está aqui há muito tempo, que, realmente, todo dia, nós temos que, ao deitar, fazer esse exame de consciência e ter a honradez e a coragem e a grandeza de dizer que eu errei, de dizer, eu não quis ofender a ninguém, mas, se assim fui interpretado, reconheço a minha culpa. Eminente, ministro Barroso, eu conheço a Vossa Excelência desde que era estudante e, se aqui vamos, hoje, julgar essa ação da sua relatoria, dando continuidade, eu dou testemunho que não é de hoje que a Vossa Excelência defende essas grandes e boas lutas. E, aliás, na data de ontem, fez um primoroso discurso de saudação ao ministro Joaquim Barbosa e um merecido discurso àquele notável magistrado. senhor presidente, eu sempre fico um pouco constrangido de ler voto para acompanhar o relator e sem crítica a qualquer um, porque um dia o ministro pertence, me perguntou e eu sento exatamente na cadeira dele, tendo no meio tempo a magnífica passagem nessa cadeira do saudoso ministro Menezes de Direito. Mas ele, de vez em quando, me pergunta, vocês mudaram o regimento no Supremo? Aí eu pergunto, mas em que ponto? Agora é obrigado para acompanhar o relator e fazer um voto e, às vezes, um voto maior do que o do próprio relator? Só para descontrair um pouco, e eu sempre tenho, como fiz agora há pouco, simplesmente acompanhei o eminente ministro Marco Aurélio e, na oportunidade, agora, elogio o claríssimo voto que trouxe, o objetivo voto, solucionando aquela questão, mas vejo que o ministro Marco Aurélio... Eu diria, Vossa Excelência, que a expressão do passado de acordo não está em moda. Às vezes, eu sou um pouco tradicionalista, mas aqui, nesse caso, senhora, Presidente, como em tantos outros, e daí a compreensão e entender a razão pela qual todos nós, muitas vezes, temos para acompanhar o relator feito, leitura ou proferido votos orais aqui, diante da grandeza do tema, diante da necessidade de reafirmar, inclusive, inclusive, e aqui terei a honra de reafirmar mais uma vez, a beleza, a profundidade e a certeza da correção do voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Por isso, vou pedir venha, senhora Presidente, para fazer a leitura de um pequeno voto concorrente que trago em relação ao voto de sua excelência. Um voto concorrente, mas que não chega aos pés do belíssimo voto trazido por sua excelência. A presente ação declaratória de constitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tem como objeto a Lei 12.990 de 9 de junho de 2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para aprovimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração federal direta e indireta. Em sessão de 11 de maio de 2017, da qual estava justificadamente ausente, o relator ministro Roberto Barroso votou pela procedência da ação, e aqui nós estamos em sede de ação declaratória, exatamente para declarar a constitucionalidade desta política pública no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber e Luiz Fux. Passam o meu voto. Senhores ministros, ao proferir parecer no ano de 2009, quando exercia a função de advogado-geral da União, acerca do pedido de medida liminar formulada na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 186, na qual não votei aqui quando cheguei, porque evidentemente fiquei impedido em razão do parecer antes proferido, aquela arguição tinha como objeto os atos administrativos que instruíram o sistema de cotas para negros para ingresso na Universidade de Brasília. Opinei no sentido do indeferimento do pleito, com fundamento na inexistência de descumprimento de preceitos fundamentais e na compatibilidade da política de cotas nas universidades com o princípio da igualdade e com o postulado do Estado Democrático de Direito. No meu entender, a mesma compreensão se aplica ao presente caso, em que se tem também uma política destinada a reduzir as desigualdades fáticas e históricas entre brancos e negros. Tem-se especificamente um mecanismo destinado a corrigir as grandes desigualdades de participação entre negros e brancos na Administração Pública Federal. A medida em questionamento não é apenas compatível com a Constituição, mas entendo uma exigência, mas sim uma verdadeira exigência do princípio da isonomia previsto no capte do artigo 5º. De fato, a adequada identificação do conteúdo assumido pelo princípio da isonomia na sistemática constitucional vigente depende de sua devida contextualização à vista especialmente do postulado do Estado Democrático de Direito contemplado pelo artigo 1º capte da Constituição da República. Note-se a respeito que diversamente da concepção prevalente durante a Antiguidade e a Idade Média, Períodos em que o termo igualdade era tomado prioritariamente como igualdade geométrica, a traduzir um mecanismo de exclusão social, uma vez que servia para justificar a concessão de tratamento privilegiado aos homens considerados virtuosos, o postulado do Estado Democrático do Direito adotado pela Constituição de 1988 compatibiliza-se tão somente com um conceito inclusivo de igualdade, ou seja, com a igualdade aritmética, que confere a todas as pessoas idêntica importância. Confira-se nesse sentido o entendimento de Marcelo Campos Galupo. Disse ele, a partir de Kant, quer dizer, com a sociedade contemporânea, torna-se impossível pensar uma igualdade geométrica na organização social moderna e contemporânea. Ao contrário, a civilização ocidental se pauta na sua organização político-jurídica preponderantemente pela igualdade aritmética, pela igualdade como mecanismo de inclusão social capaz de permitir o pluralismo de projetos. E cito a fonte. Digo eu que, com efeito, o Estado democrático de direito caracteriza-se por pretender exatamente viabilizar a convivência entre os diversos projetos de vida que os indivíduos possuem em uma sociedade pluralista, permitindo-lhes que concorram em igualdade de condições para a sua realização. Desta forma, a adoção do princípio da igualdade não significa que os indivíduos devam ser tratados de modo idêntico em toda e qualquer situação. Pelo contrário, a realização da igualdade impõe, em determinados casos, a submissão dos sujeitos desiguais a tratamentos jurídicos diversos, a exemplo do que ocorre com as chamadas ações afirmativas. Acerca da desigualdade fática entre brancos e negros no acesso aos quadros da administração pública, a qual nada mais é do que o reflexo de uma desigualdade material histórica decorrente de um racismo estrutural existente em nossa sociedade, como bem observou o eminente ministro Roberto Barroso e aqui ministro Roberto Barroso, mais uma vez digo, já tive várias oportunidades de divergir de V. Exª e sei também de V. Exª divergir comigo, por óbvio, mas sempre o faço com muita dor no coração e sempre que eu faço eu sei o seguinte, apesar das divergências que nós possamos ter aqui, nós dois, em julgamentos, imposições jurídicas, imposições teóricas, ou todos nós, entre nós, isso serve para todos nós, uma coisa eu tenho certeza, ninguém aqui divergiu, ninguém aqui divergiu na admiração e na grandeza que, como foi dado testemunho por todos, só aumentou para todos nós. Como bem observou o eminente ministro Luiz Roberto Barroso em seu voto, vale mencionar o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. E aqui que me perdoe o ministro José Paulo Pertence, porque eu estou acompanhando e citando o estudo já citado no voto do eminente relator, mas como estamos já num segundo dia de julgamento, até para rememorar e exatamente valorizar o voto do eminente relator, vale mencionar o estudo do IPEA, publicado em 2014, e leio deste estudo uma parte, os negros não estão distribuídos de forma equânime, nem entre as diferentes esferas de poder e muito menos entre as diferentes carreiras, posições ou níveis de rendimentos. A sua presença é muito mais reduzida em carreiras mais valorizadas, especialmente as de nível superior e que oferecem melhor remuneração. Na diplomacia, por exemplo, eles representam 5,9% do total de servidores contra 94% de brancos. A disparidade é grande também na auditoria da Receita Federal, onde se verifica 12,3% do primeiro grupo em relação aos 87,7% do segundo. E cito a fonte do estudo do IPEA. Digo, então, que a análise dos dados empíricos reforça a conclusão de que a reserva de vagas para negros em concursos públicos promovida pela Lei 12.990 de 2014, constitui verdadeira exigência do princípio da isonomia. Além do mais, o entendimento aqui defendido está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativamente a outras ações afirmativas já placitadas por esta Corte, por este Pleno. Com efeito, este STF já reconheceu a constitucionalidade da instituição da reserva de vaga em concurso público para candidato portador de deficiência física, conforme se depreende do seguinte julgado. E aqui eu transcrevo a emenda do RMS 26071 de relatoria do ministro Carlos Aires Brito, mas vou fazer a leitura apenas do item 3, embora a emenda esteja na íntegra transcrita. Item 3 da emenda. A reparação ou compensação dos fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica constitui política de ação afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo da Constituição de 1988. E digo, já indo à conclusão, que esta Corte reconhece a constitucionalidade do sistema de cotas para negros em universidades, conforme assentado na já mencionada ADPF 186, relator ministro Ricardo Lewandowski, e no RE com repercussão geral 597285, também da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, em que firmada a tese da constitucionalidade do uso de ações afirmativas, tal como a utilização do sistema de reserva de vagas por critério étnico-racial na seleção para o ingresso no ensino superior público. Com base nesses fundamentos, entendo que a lei acompanhando os votos já proferidos, em especial o voto eminente relator 12.990, de 9 de junho de 2014, é constitucional. Gostaria agora, senhora presidente, embora não estivesse presente no dia do julgamento, mas acompanhei e verifiquei os debates e li os votos e as manifestações, também na oportunidade de cumprimento os advogados que na oportunidade vieram à tribuna, registro, por fim, em razão dos debates que entraram na abrangência dessa decisão, desde logo, que não acolhe a tese debatida na assentada anterior, no sentido de ampliar o âmbito de aplicação do artigo 4º da lei, de modo que o critério ali previsto também se aplique a outros momentos da vida funcional dos servidores cotistas, tais como a promoção e remoção. A lei é clara ao meu sentir ao restringir a sua aplicação no momento em que o cargo é provido por concurso público. Também não adiro a proposta de estender automaticamente a disciplina da lei aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, visto que o diploma, para mim, também trata de afirmar que a reserva de vaga se restringe aos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração direta e indireta da União, devendo ser resguardada a autonomia dos entes federados. Faço, no entanto, senhora Presidente, a observação de que o termo no âmbito da administração pública federal engloba todos os órgãos e poderes da União e não especificamente o Poder Executivo, unicamente. Como bem salientado pelo ministro Alexandre de Moraes, a regra do concurso público está prevista no artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal e o capte desse dispositivo constitucional é expresso ao se referir à administração pública direta de qualquer dos poderes, englobando, portanto, não só o Poder Executivo, mas também o Legislativo e este poder, o Poder Judiciário. assim como os demais órgãos da União. Pelo exposto, voto pela Declaração de Constitucionalidade da Lei 12.990 de 9 de junho de 2014, nos estritos termos do que nela se contém, reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração direta e indireta da União. É como voto, Sra. Presidente. Por favor, comentário. Eu estou de pleno acordo. Em verdade, nem sequer, o ministro Fux até mencionou, de fato, a questão da promoção, mas não sequer foi pedido, tanto no pedido quanto em memoriais, essa questão da promoção e, portanto, eu estou de acordo. E na tese que eu propus, que é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos, eu também fiz de modo a que não seja impositivo para estados e municípios, mas já fica definido que se eles quiserem, é legítimo. Portanto, e apenas para enfatizar, há um dispositivo que todos estamos acompanhando e que considero muito importante, que é a questão da fraude, porque aqui há uma sutileza respeitar a autodeclaração, como tem sido a regra, mas impedir a fraude, o Educafro imemorial pediu para destacar esse ponto e acho que tem toda razão, tudo que é fraudado desmoraliza o sistema, de modo que a existência de um mecanismo que permita remediar as fraudes também me parece um ponto positivo da lei. Mas apenas dizendo que quanto à promoção não houve pedido e nem eu propriamente me manifestei sobre isso. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor Presidente, eu saúdo e cumprimento o eminente relator, dizendo que estou integralmente de acordo com a sua Excelência. Também agora ouço o belo voto do ministro Dias Toffoli, com o qual concordo integralmente. Eu trago o voto escrito e que me reporto à DPF em que nós julgamos a constitucionalidade das cotas raciais nas universidades públicas, mas quero fazer apenas um pequeno registro dizendo que quando estava na presidência do CNJ, eu fiz editar uma resolução com o apoio do plenário daquele colegiado que reservava 20% de vagas para os negros no âmbito do Poder Judiciário. portanto, nós já em 2015, trata-se da resolução 203, já reconhecemos essa possibilidade. Houve uma certa perplexidade por parte dos tribunais, não faz essa novidade, mas todos eles paulatinamente se adequaram a esta determinação do CNJ que se pautou exatamente pelo pronunciamento pretérito desta Suprema Corte. E nós editamos esta resolução exatamente tendo em conta o primeiro censo do Poder Judiciário realizado por aquele Conselho que apontou que apenas 1,4% dos juízes brasileiros se declararam negros e apenas 14% pardos. E esse número descrepava totalmente com o censo demográfico brasileiro de 2010, que era o último que tínhamos então à mão, feito pelo IBGE, em que mostrava que o percentual da população brasileira que se declarou negra foi de 7,6% e parda 43,1%. Portanto, alguma coisa haveria de ser feita no âmbito do Poder Judiciário. Nós fizemos e agora estou extremamente confortado em verificar que o egrégio plenário desta Suprema Corte se direciona no sentido de considerar constitucional a reserva de vagas em todo o funcionamento do funcionalismo público. E vejo agora que, Sua Excelência, o relator desde logo adianta um pronunciamento desta Suprema Corte no sentido de dizer se os entes federados quiserem adotar esta mesma diretriz que foi adotada pela União, desde logo estas iniciativas têm exatamente o timbre da constitucionalidade. Portanto, acompanho integralmente o eminente relator. Agradeço a V. Exª. E o ministro Marco Aurélio. Presidente, talvez decepcione o ministro Ricardo Lewandowski, mas rememoro os anos de 2001 e 2002, quando estive a ocupar a cadeira que hoje, para nossa satisfação, V. Exª. ocupa. Então, diante de um quadro que persiste nos dias atuais, fiz inserir em edital visando a contratação de prestadoras de serviços a exigência em 2001, 2002, de termos a reserva quanto a prestação de serviços, não pude empreender essa iniciativa quanto aos cargos efetivos, porque dependeria de lei, a exigência de ter-se 30% de prestação por negros arregimentados no mercado. A uma sociedade justa e solidária, ela repousa necessariamente no tratamento igualitário, mas é notória a falta de oportunidade no mercado dos negros. E as estatísticas são vergonhosas, como escancarou o ministro relator Luiz Roberto Barroso. E, visando a correção, visando alcançar-se o que querido pela Constituição Federal, nós só temos o peso da lei. E, por isso, nos defrontamos novamente com o diploma que encerra num viés diverso, daquele alusivo ao acesso às universidades, encerra uma ação afirmativa. e o legislador, ele foi inteligente, foi inteligente no que reservou 20% das vagas, da totalidade, 100% das vagas, nos concursos para provimento de cargos efetivos em empregos públicos no âmbito da Administração Pública Federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e sociedade e economia mista, aos negros. E aí, nós constatamos que, no artigo terceiro, previu-se que concorrerão. não se cuida aqui da nomeação automática. Sem a observância do concurso público, concorrerão os candidatos negros a, concomitantemente, as vagas reservadas e as vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação do concurso. parou aqui o legislador? Não. Foi adiante ao prever no parágrafo primeiro do artigo terceiro da lei 2.990-2014, que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito de preenchimento das vagas reservadas. E, a confirmar o que eu disse, estabeleceu o legislador no tocante à classificação a nota de corte, ao prever que, na hipótese, no parágrafo terceiro do artigo terceiro, na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada, mais uma vez, a ordem de classificação. E, no parágrafo, no artigo quarto, que a nomeação dos candidatos aprovados respeitará, de qualquer forma, os critérios de alternância e proporcionalidade que se consideram, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. A lei, ela entrou em vigor, entrou em vigor na data da publicação e nela foi previsto um prazo de validade para essas regras estabelecidas, para esse tratamento, que é um tratamento diferenciado a partir do que hoje nós temos que admitir que existe em nossa sociedade, que é um preconceito, um preconceito que está a merecer a todos os títulos a excomunhão maior. previu que a lei terá validade pelo período de dez anos e tenhamos esperança que nesses dez anos esse segmento de irmãos que é um segmento menos favorecido tenha oportunidades como os demais, as demais almas existentes no Brasil. Ministro, agora, vocês me permitem uma parte de pessoas por entender esse brilhante raciocínio de V. Excelência, eu me recordo muito bem que na ADPF 186 nós todos decidimos e amparados todos em doutrina estrangeira que as ações afirmativas por definição têm um prazo de validade. todas não são ações que são empreendidas por um prazo indeterminado ou que sai eterno porque a esperança que se tem com a implementação das ações afirmativas é que essa desigualdade em um determinado lapso temporal deixe de existir numa sociedade como disse V. Excelência, solidária. Peço escusas mais uma vez e estou atentíssimo ao desdobramento do voto de V. silêncio. Pois é, presidente. E a evolução é uma evolução constante. Nós devemos ser acima de tudo e devemos fazer o que está ao nosso alcance para alcançar para atingir esse resultado. Nós devemos ser otimistas quanto a dias melhores nesta sofrida república inclusive nesse campo do tratamento igualitário que é a república brasileira. Acompanho o relator no voto proferido. Pois não. Eu vou suspender a sessão porque ainda temos o voto do ministro Celso de Mello e o meu mesmo e na sequência retornarei com a tomada do voto do ministro Celso de Mello e a chamada da ação subsequente. Está suspensa a sessão pelo período regimental. Muito obrigada. e aí o